Olha só, o alto índice larvário que tem sido encontrado nos imóveis em Prudente fez com que a vigilância epidemiológica desse início a uma força-tarefa na cidade para combater o Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença e também outras doenças. Repórter J. Abreu conversa com a gente agora ao vivo e tem mais informações sobre isso. J., boa tarde para você. Me fala uma coisa, que tipo de trabalho vai ser realizado durante esse mutirão? Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, tudo começa com a limpeza social que vai ser a partir da região leste aqui de Presidente Prudente através dos bairros Jardim Paraíso, Cambuci e José Rota, mas deve se estender também por outros bairros da cidade. A gente vai conversar aqui com a Elaine Bertacco, que é a Supervisora da Vigilância Epidemiológica. Elaine, no que consistem essas ações? Boa tarde. Boa tarde. É uma parceria com a Defesa Civil e o governo como um todo. Então, todas as secretarias estão empenhadas. Nós vamos distribuir mais de 150 mil folhetos aí na Casa do Morador, nas igrejas, ações nas escolas, panfletagens. Colocamos cinco motos em determinados pontos da cidade para estar falando para o morador o que você precisa retirar ainda da sua casa, que está acumulando larvas. Está previsto também arrastão e algumas atividades na praça, entre outras atividades ainda que nós estamos elaborando. Isso é importante fazer antes do carnaval, né? Esse período é muito crítico, porque a pessoa sai da sua casa, só que ela deixa a sua casa com muitos criadores. Então, nós estamos preocupados com o pós-carnaval. Como que essas pessoas vão estar chegando com essa infestação super alta que está no nosso município. E o mais importante, pode ser que ela chegue ainda no seu período de transmissão. Ainda não temos nenhum caso referente à dengue, mas podemos ter, né? Se nós não fizermos o nosso papel agora. Você falou em infestação, mas ainda não tem o resultado desse índice. Só que já é possível verificar que vai ser alto. Algumas áreas estão dando muito alta, entre 10 e 13, acima do que é preconizado ao Ministério da Saúde, né? Que é menor que 1. Obrigado pelas informações. Quem tiver dúvidas, inclusive sobre os sintomas, pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica no telefone, que é o 18-3905-3265, Casa Grande. Voltamos com você. É sempre importante ressaltar esse trabalho que é fundamental, porque a gente sempre fala, quando o ano anterior, a IJ, tem números menores em relação à dengue, as pessoas acabam largando um pouco a mão de cuidar. Por isso tem que reforçar esse tipo de trabalho. Obrigado pela participação e um bom dia pra você.